Freia! Eu desci sozinho, rapaziada! Eu vou descer! Ai, segura! Via! Perdão, desculpa! Ai, vou cair! Vai, Arato! Vai, Arato! É isso! E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Hort. É o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês podem ver, mano, eu tô numa estação de esqui, nesse exato momento, tá ligado? Aluguei aqui os meus esquis. E aí? Só na boa? Mano, aqui é onde a rapaziada aprende a esquiar, igual eu tô aprendendo. Mano, esse vídeo vai ter muito capote, mas o intuito dele é realmente aprender a esquiar, tá ligado? Gente, acabou de ter uma aula ali, básica, de como colocar, como tirar, como descer, como frear. Isso, pra mim, já basta, tá ligado? Esses daqui, rapaziada, são meus esquis. Mano, é muito top. Ele é do tamanho do seu pé. Você coloca a bota, trava e, mano, você fica com o esqui no pé. E esses daqui, mano, é os ganchinhos que faz pra puxar neve, tá ligado? Pra andar. Então, rapaziada, basicamente é isso. Já tô com meus bagulho de proteção, capacete, óculos, luva, marcha, vamos nessa. Mano, imagina se você estivesse aqui, tá ligado? De verdade mesmo, tô realizando um sonho aqui hoje. Então, rapaziada, deixa muito like, deixa muito comentário. Se você tem a vontade de um dia estar aqui também, demorou? Ai, passar frio aqui, essa porra. Não tá conseguindo? Não, tô sim. Tá conseguindo? Só que cansa muito, mano. Cansa. Rapaziada, é um esporte que cansa, tá? Menos 2 graus aqui o boquinha. Gordinho sofre, viu? O boquinha tá suando, meu filho. Tô, mano. Tá descer igual esse cara aí, ó. Fechou a perna, ó, fechou a perna, freou, deixou a perna reta, desceu rápido. Mano, eu vou ir daqui, daqui até lá embaixo pra mim não me matar. Nem que vocês borracham. Nem que vocês borracham. Vai, quero ver onde você tá indo. Vamos pra você pra você ver. Rapaziada, eu vou descer ali, ó. E aí, Thiago, como que você tá indo? Vai, Bruno, eu vou descer. Você tá indo bem? Você tá indo bem? Mano, eu tô igual o Thiago, rapaziada. Vai, vai, vai. Eu vou descer daqui. Vou descer daqui. Vai, vai descer com você aí, então. Vai descer aí, vai descer daqui. Eu vou descer aí. Mano, eu vou lá com o Thiago lá de cima porque, mano, eu já peguei a base. Ah, o capote do Bocada. Olha esse cara, mano. Chama. Olha. Vai, Thiago. Bora, meu parceiro. Vira, vira. Vira e desce. Sem medo. Foi, 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 foi. Thiago Reis. Vindo. Foi pra esquerda. Vai. Com o olhar de vencedor. Foi, passou pela... Ai, vai atropelar. Ai, ai, ai. Ele não sabe dirigir. Ai, meu Deus do céu. Oi, Thiago. Tudo bem, viado? Boa, Thiago. Mano, eu vou ir daqui. Olha, eu encaixei aqui, ó. Encaixei um. Boa. Encaixei outro. Bora. Mano, você tá aqui mesmo? Boa viagem. Você tá aqui? Uh! Freia! 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 Uh! Chama, meu parceiro. Chama! Sai, mosca! Não sou muito bom com isso, moço. Isso aqui é iniciante, meu parceiro. Freia! Uh! Minha primeira descida, molecada! Uh! Agora tem que sair com isso aqui. Mano, vamos lá de cima, hein? Vamos. Mano, você tá indo bem? Vamos lá, mano. Vai do meio, né? Eu fui do meio. Você foi bem? Foi? Você não caiu nenhuma vez? Não, eu caí um monte. Eu não caí ainda, mano. Eu desci lá do meio. Vamos descer. Mano, agora tem que soltar aqui, ó. Bora, rapaziada. Bora! Bora! Vou subir com vocês. Ô, instrutor. Tá indo bem? Tudo bem. Tudo bem. Boa. Quero esquear de boinha, igual esse cara que tá esqueando aí, ó. É fácil, né? É, então. Pra caramba. Eu desci lá embaixo, não caí. Boa, Gui. Muito legal, mano. Boa, Gui. Muito legal. Vamos lá em cima. Vamos, vou tá subindo. Não, não. Vem aqui na máquina. Que máquina? Olha a esteira gigante. Fiado, tem uma máquina ali em cima, meu irmão. Vamos, eu vou conseguir. Vamos descer? Dona, vai descer agora. Ainda vai pegar a prancha. Pra subir lá em cima. Bora. Vai ter coragem? Aham. Vamos? Vamos. Vamos, então. Bora, rapaziada. Vai atrás do Renato. Vamos, Bruno. Vamos lá. Não. Ó, vou lá na esteira, hein. Vou te esperar lá. Ah, bote nele. Uou, molequeada. Chegamos. Vamos, Renato. Foi difícil, mas não chegou. Freia. Ah, moleque. Deu um medinho, né? Se conseguir fazer a curva certinho. Bora, Renato. Ajuda aí, amigo. Ah. Ah. É muito ruim andar com isso aqui, galera. Como que vai, amigo? Controlo. Controlo. Controlo, controlo, controlo. Adelante. Controlo. Uou. Uou. Ah. Deu certo, irmão. Mano, o Bruno vai cair já. Uou, Bruno. Foi. Uh. Tamo subindo. Bora. Ué, Thiago. Renato, tá com medo. E agora? Olá, amigo. Uou. Ô, Renato, vai cair na lama, caralho. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, vai. Uou. Renato, é agora, meu parceiro? Aqui vai conseguir um segundo. Ah, eu tô descendo. Eu não consegui descer. Freia, freia. Freia. Eu desci sozinho, rapaziada. Eu não sei descer. Ai, segura. Ai. 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 Vias. Mano do céu. Qual é batido no cara? Não, não. Não, não. Não. Nossa, ela foi. Caiu. Nossa, que capote! Que capote! Olha, primeiro direto é isso, direto Virar Andra, pra cá? Ok Piso forte, faca Agrupa mais, agrupa corpo Agrupa o meu corpo? Isso A conta de três Um, dois Um, dois, três Ok Rapaziada do céu, caí feio, meu irmão Feio Logo eu pegou muita velocidade, não queria ter descido naquela hora Vai, Bruno Se concentra, Bruno Mano, eu vou descendo de pouquinho É muito difícil, mano É isso, é isso Boquinha do céu Leveu o tombaço Mano, vou travar aqui Olha o Renato caindo lá Cuidado de comigo Vai Uou Uou Bora aqui Perdão, desculpa Ah, vou cair Peraí, vou tirar isso aqui Obrigado Sou iniciante Rapaziadinha Tô subindo aqui de novo Mano, vou tentar descer esse morro agora Sem cair O cara falou pra mim O cara falou pra mim Pegar um pouco menos de velocidade ali no começo Porque é onde pega mais embalo Mano, eu desci na verdade Sem querer descer Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, moleque Boa Caramba, mano Eu preciso descer uma Uma deles Assim, ó Tá ligado É muito difícil, rapaziada Vocês não tem noção É muito difícil aqui Oi, Renan Renan O que foi? Caí Sério? Eu pensei que você tava se juntando a eles Bora, rapaziada Bora Ô O Renato caiu na esteira, viado Muito rápido, amigo Uou Boa, boa, boa Mano, olha o povo descer lá de cima, velho Que louco Pra lá e pra cá Pra lá E pra cá Boa, boa Que freia Que freia Boa Mano, eu tenho que saber os comandos desse bagulho Aqui vai remando Freia Freia Beleza Assim tá só freia Assim freia Isso, agora eu vou dar pra lá Então pra lá, caralho Pra lá Freia Quer virar pra lá Então vai, vamos virar pra lá Isso, pra lá E agora eu vou virar pra cá, meu irmão E aí, com esse pé aqui vira E aí, caralho É disso que eu tô falando Eu tô que dominar você Que difícil Vamos, Renato Vira Vira Boa, boa Tá a velocidade Renato Renato Tá aí Sem Sem nenhuma Ai, caiu Nossa, Renato Vai de boa Ó Você tem que dominar O bagulho Pra você descer rápido Olha a minha foto Aí, viado Ó Ó Freio Pra esse lado Freio Aqui pega velô Pega velô Aí que freia Nossa, eu nasci pra isso, mãe Eu preciso de uma ambulância ali também, moça Ó Aí sim, moleque Agora eu achei massa, hein Vamos, Renato Que eu peguei o jeito da parada Viado, você chegou atropelando É, eu desci de boinha essa Pra saber os movimentos, tá ligado? Desce uma sabendo os movimentos Mãe, eu tô tentando Ó, eu cheguei Freio Parei Tá, eu vou virar pra direita Virei pra direita Virei pra esquerda Virei pra esquerda Aí depois foi rápido Passou também? Ó Eu tô gravando, né Eu falei, ó Freio Freio Direita Direita Mano, eu ia pra esquerda Aí eu Tá bom Esquerda Aí, velho Foi pra esquerda Deu Agora direita, né Aí foi Eu vou direita Ele foi esquerda Não, eu vou onde ele quer Amigo Bora rapaziada Vamos de novo Agora eu tô com o Gui Tô com o Renato Tô com o Renan Bate Vamos Vamos chegar lá do Gui Gui Ah, não, é verdade Ô, tira a foto minha Esqueci da minha foto Olá amigo Tiago Rez Vamos descer Vamos ver as piores quedas Do YouTube Obrigado Não, é nervoso Bora rapaziada Vamos descer bonitinho Pra nós não cair Passar vergonha Vai Renato Vai Renato Ah, você fica livre sem os bastões Eu tô com o Renan Ah, você fica livre sem os bastões Vamos 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 Só quero ficar lá embaixo Sai Renato Sai Renato E aí Leozinho Como é que tá Ah, tô cagando de medo Mas, bora É, você quer uma dica? Solta os bastões, mano Isso é muito perigoso Sai desse bagulho O Renato, você aqui me bateu? Muito bem, você fica livre sem os bastão, mano Não sei, eu deixei lá embaixo, eu sei lá o que aconteceu Vamos, vamos, vamos descer Obrigado, Renato Ah, vai, quero ver Ah, tio Meu Deus Renato quase atropelando a menina Vai, gente Vai que eu vou atrás de vocês Vai, vai, vai Bora, bora, bora Uou Uou Bora, não Segue o pai, olha a criança Uou Bora, bora Trem um pouquinho, acelera Trem um pouquinho, bora Bora Tô fazendo o que eu quero Uou Quase, né, meu amigo Ah, molecada Desci tudo E eu fiz o que eu queria, não atropelei ninguém Ó Ó Mas chega pra mim já era Por que, amigo? Muito cansado Mano Mano, foi muito massa O Renato caiu de novo Eu tô bem melhor, né Ah, bate aí, instrutor Caralho, que boa, porra Ih Conseguimos Sem cair Sem cair É, rapaziada, que lugar incrível, mano Olha isso Mano, tô esquiando, velho Muito, muito massa Que isso Chama Mano Mano, agora eu vou falar pro instrutor Ir gravando eu pra vocês Do jeito que eu tô Não tô aquelas Coisa boa também Tá ligado? Mas Tá da hora Não tô passando vergonha Tô caindo toda hora Mano, tô sabendo frear Já tô sabendo Tá ligado? Vira pra lá Vira pra cá Às vezes não é na hora que eu quero Mas Tô evoluindo um pouquinho Tá ligado, né? Chama, Bruno Mano, olha a tua criança Que tá atrás de mim, pai É nóis Mano, a criança é pequena aqui, mano Descendo a milhão É que não é Não sabe como desce, né? Primeira vez Mas tá da hora demais, mano Cê tá... Ah, tá Pô, parceiro O bagulho deu logo O traco aqui, bagulho Parou Ih, eu caí com tudo, irmão A prancha parou Viado, eu caí Ah, amigo Pega, Bruno Pega Não Pega, Bruno Vem comigo Bora, rapaziada De frente De frente Não, não Mãe É 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 Esqueça tudo! Descemos ou não deixamos? Rapaziada, foi muito massa, irmão! Estamos deixando tudo, irmão! Estamos, rapaziada! Descemos tudo, mano! Foi top! Obrigado, irmão! Eu quero uma cena dessa também! Gostou muito? Gostou demais! Gostou muito! Gostou muito! Gostou muito! Renato caiu a baseada, Renato levou tão fácil, irmão. Mano, o Renato caiu muito, o Renato caiu muito. Mano, não acredito que o Renato caiu desse jeito, ele... Viado, o Renato é louco, ele não freia, ele só vai, pega a velocidade e foi embora. Viado, você viu o Renato caindo? Foi horrível, viado. Machucou? Acho que machucou. Ah, mano, o Renato, o Renato ele caiu do valor assim. Não! Vem, Matur! Freia, 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 freia! Viado, que capote, mano! Que capote! Você caiu? O que? Eu fui pra passar o... Valeu, São Paulo! Viado, ele passou eu muito rápido. Vem, blindão! Vem, blindão! Viado, você caiu muito rápido, machucou não? Não. Você tá doido. Vem, blindão. Vem, blindão. Opa! Vem, blindão! Vem, blindão! Vem, blindão! Você tá doido, minha queda, será? Mano, muito! Até no celular, viado! Uh! Vai, Léo! Bora! Bora, não? Vamos! Bora, bora, Thiago! Bora! Bora, rapaziada! Vamos, não! Uou! Uou! Bora, Renan! Ó o Renato caindo! Ó, caiu aí o Renato aí, ó! Uh! Peguei uma garrafinha, qual é que eu caio? Que isso, Renato? Bora, bora, bora! Igual aquele esquiador! Uuuu! 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 Peraí o porquinho que tá parando! Uuuu! Chava, rapaziada! Ai, menininha! Meu Deus do céu! Mano! Uuuu! Cê viu como eu tô voando aí, instrutor? Desviei da menina do nada, irmão! Uuuu! Mano! Tô muito bom! Boa! Boa! Mano! Desviei dessa menina do nada! Tava atrás do instrutor, mano! Ah, quando eu vejo... O instrutor saiu... Pum! Tô vejo aqui na minha frente e não consigo desviar, mano! Parece que eu tô ruim, mano! Vai! Vai nela! Iiii! Valeu, meu parceiro! Rapaziada, vamos subir mais uma vez! Mano, aqui é muito massa, ó! Bora! Bora! Uuuu! Chama! Bora de novo, mosca! Bora, ré! Uh! Uma vez, uma vez, hein! Tchau! Tchau! Rãi! Rãi! No velho de novo! Uuuh! Now you have an eye on the score! Uh... Fortunately, you're going to jump right away, me back! Boa! 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 Chama! É, rapaziadinha, tô andando muito, muito, bem. Mano, cocee tá doido do que eu tava antes pra agora, meu irmão? Tô descendo muito rápido, véi. É... No comecinho eu tava meio devagarzinho, tava freando, mas mano, agora eu tô metendo marcha. Então, o instrutor me deu os parabéns ali. Nervoso, mano! Mano, eu chegava colocar esse bagunzinho pra trás, assim, ó. Abaixava, tá ligado? Nervoso, pai. Os meninos, alguns já pararam. Estão cansados. Ah, não vou cair agora, não. Não vou. Mas é ruim quando a cesteira para, hein? Quase que eu caio de novo. Mano, o Renato tá levando cada rola, rapaziada. Tá engraçado de ver. Ai, mano. Vamos subir lá em cima, no topo. E amanhã a gente vai ver se vai pro nível 2, rapaziada. Simbora. Tô gostando desse esporte, mano. Bagulho louco. Se tiver neve lá em Londrina, tá ligado que eu vou comprar uma ski. Muito massa, velho. Que isso. Rapaziada, eu vou tentar descer assim. Mas eu não sei não, hein? Se eu ficar com cara de medo é porque o bagulho tá louco. Vou tentar descer aqui com o pau na mão. Nossa, legal assim, hein? É, eu vou tentar só. Não sei se vai ficar bom. Vai, Nã. O Renan dando trabalho. Bora, bora, bora. Bora, 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 Nã. Fui. Fui. Bora, bora. Uh! Bora, rapaziada. Bora, bora. Uou, uou. Muda a velocidade. Treiei, treiei, treiei. Treiei. Uh! Descemos muito bem, rapaziada. Muito bem. Ele tá doido. Chama. E aí, Nã? Foi massa? Legal, muito massa, Renan. Boa, rapaz. Ô, tô descendo rápido, mano. É, legal. Cê tá doido. Eu até me embolei lá no começo ainda. Eu vi. Eu me embolei com os outros. Mano, agora eu vou descer atrás do Renan, rapaziada. Vou gravar ele. Bora, Nã. Pode ir? Pode ir. Vai, então. Vou tentar aqui reto aqui, ó. Vai, demorou. Vai, vai, vai. Bora, Nã. Bora, Nã. Bora, Nã. Bora, Renan. Tô atrás de você. Fui pro outro lado, Renan. Bora, bora, bora. Pra mais uma, ó. Olha, Renan. Boa, boa, boa. Bora, rapaziada. Vamos descer. Tá preparado, Renan? Bora. Então, bora. Por onde? Mano, pra onde cê for, eu vou. Vai desirando. Vai, né, ó. Vai, tá atrás de você. Bora, Renan. Bora, Renan. Vai, 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 vai. É isso, é isso. Boa, rapaz, boa. 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 Caralho, Renan. Boa. Tá fazendo descida sem cair. Boa. 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 Foi legal, hein. Agora eu derrubo. Tô emocional agora. Não, foi mal pra caralho, Renan. Não, mas a primeira sem cair, mano. Bora, foi certinho. Certinho. Ai, que beleza. Bora. Vai. Pode ir? Pode ir, pode ir. Bora. Bora. Vou treinar, vou treinar. Vem, vem. Bora, Renan, bora, mano. Bora, mano. Caralho, Renan, bora, moleque. Caralho, Renan, bora, moleque. Ô, eu fui descendo assim, ó. E valei. Caralho, Renan, você passou igual uma bala. Eu fiquei querendo aquilo. Bora, bora. Bora, rapaziada. Bora, Renan, bora lá. Bora, Renan, bora lá. Bora, Renan. É isso. É isso. Bora. Bora, irmão. É isso. Parou, parou. Paramos. Mano, foi muito massa. O que é isso? Aproveitar a fila, vamos mais uma. Vamos mais áreas. Chegaram o castelo. Vambora rapaziada, a Renata vai ficar descansando essa. Ela não desenvadecer comigo. Achamos um inscrito aqui muito louco. Chama pai. Esqueça tudo. Já achava de esquiar, meu filho? Já, já. Quero ver então. Aprendi hoje, vê se eu estou indo bem. Tá bom. Você já esquia faz quanto tempo? Já, já. Quatro anos. Quatro anos? Você tem quantos anos aqui? Você não tem quatro anos não? Eu tenho dois. Doze? Tomando seus olhos. Já faz quatro anos que ele esquia. Bora, bora, bora. Vamos, Léo. Bora aí. Vizinho aí do povo que tava ali. Chama. A última queda. O Renato lá caiu, meu. Caiu no barro. Caiu no último agora. Vai lá, vai lá, grava ele. Galera. Rapaziada, caiu feio, irmão. A última foi feia. Tinha uma família na minha frente e eu fiquei com medo de atropelar e eu tava muito, muito rápido. Peguei muito embalo. Daí eu falei, mano, ou eu me jogo pra trás, caio, né? Ou eu vou atropilar. Peguei muito embalo. Peguei muito embalo. Peguei muito embalo. Foi muito legal. O Renan, mano, tava logo atrás de mim, viu? Foi engraçado. É isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, irmão. Valeu, falou e fui.